Bom, para falar justamente desse aliado do Maia, que está torcendo para a vitória desse bloco, que adorou que o PT se anulasse, deixando de ter uma posição independente na Câmara do Deputado, vamos falar, vou passar para o Edson agora contar o que está acontecendo em São Paulo nesse momento. Vai lá, Edson. São Paulo, a gente já denunciou aí, que São Paulo é a cidade dos coveiros, tem o Bruno Covas e tem o Dória Covas também, podemos dizer, coveiros. E o estado de São Paulo também é o estado onde tem mais mortes, do Covid, e agora foi divulgado que, nas últimas semanas, a pandemia em São Paulo está aumentando a galope de cavalo de corrida, viu, Toninho? E esses dados, incrível, eles aparecem agora, depois das eleições, a gente já havia denunciado que, durante as eleições, inclusive, o estado de São Paulo ficou cinco, seis dias sem anunciar, sem divulgar, notificar os dados. você mesmo falou agora no início do programa que também o Dória, o científico, falou que não conseguiu colocar os dados aí no sistema, né? Deu problema no sistema, ficou sem apresentar os dados, mas, mesmo sem apresentar os dados, no final de ano, o crescimento aqui, o número de casos de Covid cresceu 55% em 28 dias no estado de São Paulo. É o maior em quatro meses. Mortes subiram 41% nos últimos, no último mês. Estão a maior desde esse período, né? E também é bom lembrar que não foi feito nada, né? A não ser Covas, como a gente está vendo aí. Não teve, até o hospital de campanha, ele não funcionou, não teve teste, só teve Bra-Brabá e Covas, como a gente está vendo aí, e a Covas aumenta. Nesse último, nessa última semana, Toninho, o São Paulo registrou o maior número de mortes no estado de São Paulo. Chegou a cerca de 1.082 mortes. E os números estão também ficando já esgotados. Incrível é que, você lembra que, no início da pandemia, se passou da fase amarela para laranja, e da laranja para vermelha, sem esses números? E agora, nós estamos estacionados na fase amarela. Eu não sei, já estamos com quase 80%, 90% de UTIs ocupadas, com pouca possibilidade de suportar mais pessoas. A quantidade de contaminado cresce absurdamente, como é essa informação aqui. O número de mortes. E ainda a gente continua na fase amarela, não sei como que é. Você sabe como funciona esse esquema aí? Que eles determinam quando passa da fase amarela para laranja, para vermelha, ou volta para verde. Eu não consegui entender, porque se aumentou desse jeito, já era para a gente estar na vermelha, era ou não era? É esquema de fraude total e para não prejudicar os tubarões capitalistas que estão preocupados com os ganhos de final de ano. Enquanto isso, no meio dessa crise toda, o Dória anunciou que amanhã vai sair de férias. no momento em que São Paulo está explodindo de mortes, como você falou, deveria estar no vermelho e está promovendo um fechamento geral da situação, impor um controle, ter atendimento da população, testes. O Dória, o Covas recebeu aumento, 47% de aumento. E o Dória vai sair de férias, provavelmente daqui a pouco a Lespe também vai votar em um reajuste no salário dos deputados do governador são os cínicos e acreditar que esses caras aí vão fazer oposição ao Bolsonaro. Ora, companheira Gleice, nos desculpem, mas é muita ilusão. O PT declara claramente que está buscando cargos na Câmara. Agora, dizer que isso aí representa alguma oposição que tem alguma validade para os trabalhadores, para o povo brasileiro, que esses cínicos, esses genocidas, esses inimigos do povo, vão defender alguma coisa diferente do Bolsonaro. Eles querem mais é que o Bolsonaro... Eles são sócios e parceiros do Bolsonaro no genocídio, estão com as mãos sujas de sangue da mesma maneira que o Bolsonaro e não representam nenhum obstáculo a nada, 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 nada que o Bolsonaro faça contra o povo, como a gente está vendo nesses últimos anos. Vamos lá, vamos em frente. Vou falar em bloco, só para completar, está faltando alguém nesse bloco, mas parece que cresce a pressão para que esse setor que está faltando não fique de fora. o deputado Marcelo Freixo, uma das principais lideranças do PSOL, defendeu a entrada do PSOL no bloco do Maia. E tem gente chamando que não tem carnaval, mas esse ano tem um bloco de sujos lá na Câmara dos Deputados. É o bloco dos sujos, aqueles que têm as mãos sujas de sangue, o bloco dos sujos com o golpe de Estado. E o Marcelo Freixo evidenciando a pressão que vem da direita dos defensores da Frente Ampla, a frase do Marcelo Freixo foi o seguinte, nós democratas temos o dever de impedir a reeleição de Bolsonaro em 2022. Olha só que interessante. A tarefa então central seria impedir a reeleição de Bolsonaro e derrotá-lo na disputa para a presidência da Câmara dos Deputados é uma etapa fundamental dessa caminhada, sem dúvida. A burguesia, o Maia, o Dória, o Witzel, o Auschwitz, o Lenin Moreno lá do Equador, o Biden, tudo o que você pensar e o Caveira, o Beuzebú, o Demônio, todo mundo parece que nesse momento está interessado em tirar o Bolsonaro. O problema é para que eles querem tirar o Bolsonaro? Eles querem tirar o Bolsonaro para colocar alguma coisa pior ainda que o Bolsonaro no lugar. Um governo que consiga ser comandado por um cínico como o Dória que faça o que o Bolsonaro faz ou ainda pior mas que tenha mais tarimba, que não fale assim tão claramente, que seja cínico que nem o Maia, que aprove a reforma trabalhista e extraçale com tudo que diz respeito ao trabalhador, mas que não saia por aí falando que é para ferrar com a vida do trabalhador. Fala que é para defender a democracia, que é o que fala o documento. O documento do Bloco dos Onze fala em manter acesa a chama da democracia. Olha que coisa linda. E parece que o PSOL quer ajudar a segurar a chama do Maia. É isso que o Freixo está defendendo. Na realidade, o PSOL não ficou de fora para se opor a essa iniciativa. É para fazer uma encenação e depois votar, se for o caso, no segundo turno. Porque se não tiver a maioria na Câmara dos Deputados, pode haver um segundo turno e, nesse caso, o PSOL já é dado como carta certa que o PSOL votaria no Bloco do Maia ou no Bloco dos Sujos. No entanto, obviamente, o Freixo quer a composição já e pode ser que essa situação se defina ainda essa semana.